R.M. News, oficial notícia entretenimento e motoblog E aí galerinha do YouTube, beleza? Quero falar nesse vídeo sobre o episódio envolvendo a Netflix e o pessoal do Porta dos Fundos Galerinha, é um episódio muito triste, onde os pseudo-humoristas hoje não medem limite Para tentar ganhar views Aliás, eu acho que o objetivo deles é debochar mesmo São pessoas insensíveis e mau caráter, na verdade são mau caráter Que pedem respeito, eles pedem respeito, mas não respeito às outras pessoas Quando foram inquiridos aí, pela reação da população cristã E até mesmo as pessoas que não são cristã Até muitas pessoas que não são cristãs Ficaram revoltadas com a ação desrespeitosa do pessoal do Porta dos Fundos E da Netflix, né? Por abraçar um episódio desse Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte Quando reclamaram Eles foram abordados sobre esse assunto Eles pediram respeito, né? Com 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 a comédia brasileira, né? Com Humor brasileiro, né? Com o direito de Eles estão dizendo o direito de expressar, né? Mas aí vocês observem bem Que para esse tipo de De pessoas Esse tipo de grupo De pessoas insensíveis Desrespeitosas O direito Pertence a eles Quer dizer, eles podem afrontar as pessoas Eles têm o direito de afrontar as pessoas Mas as pessoas não Não têm o direito de reclamar Né? Eles têm o direito de expressar as babuzeiras deles As blasfêmias que eles fizeram, né? Mas as pessoas De bem Não têm o direito de reclamar Não pode Só eles têm o direito Para quem não sabe O pessoal Porta dos Fundos Que é um site É um canal aí Que se diz de humor E de humor Para mim não tem nada A porcaria É um canal de deboche, né? E que infelizmente Tem lá 16 milhões De pessoas que Assinam esse canal Esse canal é formado aí Pelo Fábio Porchat E outros aí Eles fizeram Uma porcaria de um filme aí De Natal Onde deboche do Senhor Jesus Cristo, né? Colocando Jesus Cristo como gay É... Colocando Deus como amante do diabo Coisa que eu não gosto nem de falar Não quero nem falar nisso Porque É constrangedor até Para poder você falar Para contar a situação Então, galerinha O conselho que eu quero dar Para vocês é o seguinte E a justiça brasileira Também é uma vergonha, né? Que quando é Para poder ajudar Uma causa É... Uma causa justa Ela se nega, né? Porque eu... Essa porcaria aí Não é questão de censura, não Mas isso aí Nós temos no nosso... É... Na nossa... Na nossa lei Que... É... Cláusula que proíbe isso aí Mas a justiça não Diz que não tem problema, não Entendeu? Mas se fosse Qualquer outra coisa aí Se fosse uma coisa Boa A justiça proibia Porque a justiça brasileira É desse jeito, né? Então, galerinha O conselho que eu quero dar Para vocês é o seguinte Ao invés de ficar perdendo tempo Com justiça É... Reclamando Debatendo Xingando Fala o seguinte Se você é assinante É... Desse canal Idiota aí Que esse canal aí Não vai... De cultura Ele não tem nada, né? Porque humor é cultura Mas quando é feito De verdade, né? Existe muitos humoristas Muito bons aí Né? Eu... Tem muitos humoristas Muito legal aí Mas... Humor de verdade Isso aí não é humor, não Isso aí É deboche Então faz o seguinte Se você é inscrito Dessa porcaria Desse canal Porta dos Fundos Desescreve E outra coisa Não fiquem lá Dar dislike, não Porque dislike também ajuda eles É só não ir Boicota Não vai no canal Não vai nos vídeos deles Deixa os vídeos deles Zerar Entendeu? E... A Netflix A Netflix Que tá defendendo Essa porcaria Inclusive colocando Na plataforma dela Cancela a assinatura deles É... Porque eles... Se você é cristão Ou se você... Não precisa ser cristão não Se você é uma pessoa É... Se eles tivessem feito isso Com... Qualquer outro tipo de religião Debochando Mesmo que eu não... Não acredite naquela outra religião Mas eu respeito todas elas Eu cancelaria Entendeu? Eu cancelaria Porque o que é preciso É ter respeito A crença das pessoas Seja ela qual for Entendeu? Então é isso aí Fica o meu recado RM News Notícia, entretenimento E... Motovlog E... Obrigado.